Bad, assim, eu não sei, eu não saberia dizer, né, nunca fui diagnosticado com isso, mas não saberia dizer se a época que eu tive foi uma depressão, que foi quando a minha ex me deixou, eu fiquei, tipo, muito, muito, muito bad mesmo, assim, tipo, todos os planos de vida que eu tinha pra mim, era com ela do meu lado, e quando ela terminou comigo, eu, tipo, perdi totalmente o motivo de viver, não tinha mais vontade de, sei lá, trabalhar, porque, pra que que eu vou trabalhar? Vou ganhar dinheiro pra que, se eu não vou poder comprar a casa que eu sonhava em ter com ela?